Fala meu carinho, eu sou o OneStop e hoje eu tô aqui no canal do Zeal, quer saber porquê? Fala aí Zeal pra galera Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zeal na área, é o seguinte galera, tô gravando esse takezinho aqui no início do vídeo só pra avisar que o Diogo, o meu irmão, o OneStop, o Eligion, todo mundo aqui dos betas vão tá me ajudando aqui no canal durante esses dias, beleza? Uns 3, 4 dias mais ou menos, vai tá saindo o vídeo deles aqui e vai sempre aparecer esse meu videozinho aqui no começo, beleza? Só avisar pra vocês que eles estão ajudando o canal, bora fortalecer deixando ajuda no like cabuloso e é nóis galera, muito obrigado e bora ajudar os moleque aí que eles estão, mano, querendo deixar o canal 100% ativo aqui, valeu gente Então rapaziada, vamos dar essa força pro Zeal, eu tô ligado que eu sei que vocês querem ver o Zeal, também quero ver o vídeo do Zeal aqui porque ele joga demais GTA, mas vamos dar essa moral, ele sempre tá se esforçando muito pra trazer muito vídeo aqui pro canal Então eu e o Dinizinho, vamos gravar esse vídeo, eu perguntei pra rapaziada lá no vídeo que o Diogo postou, o que é que vocês queriam ver, vocês falaram parkour versus carros, então tá aqui né mano, vocês pediram, é nóis, beleza? Vamos bater um recorde de like aí mano, deixa like, não esquece e agora eu vou me concentrar porque eu tenho que imitar né rapaziada E também avisar pra vocês que mais tarde vai rolar uma livezinha no meu canal, opa, ah cara Então passa lá no meu canal, beleza galera, o link tá aqui na descrição, tem também o canal do Dinizinho e não esquece de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Vamos que vamos, agora nós vamos imitar aqui né mano, nós tem que imitar né Mano, pelo amor de Deus Ó, já vou levar o sábio, um já caiu ali ó, opa, já fiz um pop show, Beti, ali Pera, pera Um pop show? Mano, deixa eu esmagar esse rapazinho aqui, que tá muito bocedado Tá pronto, já, 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 já matei o meu, já matei o meu, os caras vão matar o seu Ó, beleza, tamo ganho, nossa boa, sábio tarado, sábio taradinho Sábio taradinho Tá só ali ó, no spray Nossa, o Gamer GT é o Dinizinho galera Ele não tinha dinheiro né, pra comprar o ZT Azinho Aí eu dei o ZT Azinho pra ele galera Nossa Ah, ganhamos rapaziada, vamos que vamos pro próximo round Vamos lá galera, pra segunda rodada, mano, eu não fiz nada no primeiro round Lembrando galera, que eu sei que eu sou ruim no GTA tá, eu sei que você vai comentar aí Você é ruim no GTA, mas galera, eu sou iniciante no GTA E mano, por incrível que pareça, velho, já tem vídeo lá no meu canal ganhando hein Chegando em primeiro lugar Então eu sou igual vocês galera, que começaram a jogar GTA aí, não são muito bons Mas tamo aí né mano, vamo que vamo Vamo lá galera, vamo lá Vamo lá Tem quantos vídeos ganhando lá uns top, uns 3? Tem, não, tem vários mano, tem vários Tem vários Deve ter uns 3 Opa, acho que agora tá safe por aí Acho que agora tá safe, tá safe Opa Ativa o sininho Cai não, cai não, cai não Cai não, cai não, cai não, cai não Ah mano, essa caixa aqui dá pra morrer Nossa Quase, quase Foi quase Quase mano Eu devia ter rolado pra trás, mas eu achei que ia dar tempo agora Que isso velho, os caras tá muito emocionados Boa Leozinho, representa moleque Isso Leozinho Meu Deus, meu Deus Essa subida aqui com... Nossa, olha o lag Meu Deus Mano do céu, é muito lag Vai Leozinho, vai Leozinho, vai Leozinho Oxe meu pastor, não para pra digitar não Não para Tá na Disney galera O Leozinho foi pra Disney Foi pra Disney Voltou, voltou Que isso, tá a Disney ainda Tá bebendo a Disney Com certeza Tá vendo, tá no Mickey Mouse lá ainda O que que Leozinho fez, meu pastor Mas tem o Matheus aí, tem o Matheus Bora Matheusinho Opa Bora Matheus, representa meu pastor Não vai pra Disney não, Matheus Fica no GTA Ele tá na Olimpíada Ele tá sentando na Olimpíada Você viu como ele corre? Moleque doido Meu, rola, rola, rola Não, rola pra morte Vou dar pra fazer um Um, um, um batidão Rola, rola Rola, 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 rola Perdemos, mano Que tristeza Mano, eu fiquei triste quando ganhei Fiquei feliz que eu não perco Eu sou complicado Bora lá, galera Terceira rodadinha Mano, a gente precisa ganhar, velho A gente tem que representar Pra quem não sabe, tá, galera Eu sou dos betas também O Diniz também é dos betas Do mesmo jeito aí que a Gimo O Diogo O Zé O Augusto E é nóis, mano Eu vou ficar aqui Eu vou ficar só na spray Ó Se aparecer, vai tomar Ó Nossa, meu carro tá muito chave, velho Sem maldade, mano Olha esse poste, meu passinha Mano, o meu é um pretinho com verde Fera, mano Vou só ir aqui Ah, que isso, velho O cara já me rodou aqui Hardcorement Opa Vai, 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 vai Você tá emocionado Você tá da Disney Me ajuda Me ajuda Você tá na Disney Ah, mano, que isso Ah, você não ia conseguir subir, não, mano É pra puxar Opa Só me dá uma puxada lá Ó O sábio vai Ó, eu sabia que o sábio ia, velho Opa Que isso, Top Tá muito emocionado Hum, Diniz, Diniz Levou o sábio, levou o sábio aqui Pega o sábio Eu vou pegar o sábio Mentira Que ele escapou Meu Você deu uma batidinha em mim Que me tirou Não pode cair lá embaixo, não, velho Eu já vou aqui por trás aqui Que eu vou garantir a vitória, meu, parquinha Só vamos, mano Mano, meu carro tá muito quebrado, cara Não pode ser assim, carro Você tem que ficar safe, mano Tem que ficar caixa Não pode ser assim, velho Mano, os malucos tá frenéticos Não vamos deixar, não, velho Cadê eles? Amassou o sábio parado Aqui, ó Tem um aqui, ó Que eu vou roubar aqui Opa, a madeira tá quebrando, velho Roubei Roubei Boa Roubou Bora lá, mano Bora lá Meu Deus, mano Meu carro tá muito quebrado, velho E aí, rapaz Como é que tá aí? Nossa Matei o cara só no Só no medo, tá ligado? Só no cheiro Ele rolou pra trás e morreu, mano Beleza, beleza Matei no medo Aí, vamos ganhar, mano Só tem um, eu acho Tá lá parado Vai ficar Vai ficar Vai, filho Tá na Disney? Tá lá Não, não, tá não Acordou, acordou Ah, eu vou levar, mano Sem maldade Eu preciso levar Mateus Faça isso aí Vai, vai, Diniz Vai, Diniz Boa, Diniz Ah, ele rolou pra trás, mano Também achei que eu tinha pegado Ah, velho Meu Deus, eu tô jogando muito mal isso aqui, cara Qual o meu problema? O cara é muito hábil, velho O cara é uma habilidade Ah, é, mataram, mataram, mataram Mataram, não O cara tá safe ali, hein Vou pegar Nossa, eu passei por cima de você ali, né Tá na Disney Morreu Morreu Ah, mano Morreu nada, irmão Morreu agora Não, mano, não Ah, você tá de brinques Mano, quer ganhar Parkour vs Runners, mano Você liga na sua internet e fala assim Ó, meu Aê, levou Qual a sua pior internet que você tem aí? Aí você ganha, mano É impressionante 2x1 pra nós, mano Só vamos Quarta rodada, galera Tá 2x1 É, 2x1 pra gente Mano, eu tô sentindo Que eu sou só o narrador desse jogo Sem maldade Eu preciso representar, mano Mano, eu vou representar agora Quem confia, galera Digita 45.847 azul preto Vai lá, mano Só vamos Quero ver quem vai digitar aí Ah... Vai, Dinis, vai, Dinis Vai, Dinis, vai, Dinis Confia no pai Confia no pai Deixa eu dar uma olhada aqui Quem confia, digita 1 Aê, passei Digita 1 Quem digitou é nóis Parei Aê Continuei Tô safe Tô safe Tô safe Tô safe Tô safe Ninguém ganhou parkour ainda, mano Tô safe Tô safe Tô safe Ninguém ganhou parkourzinho Opa Vamo, Dinis Vamo, Dinis Vamo, Dinis Cuidado, senão você vai bugar Você tem que quebra Você tem que quebra Eu tô ligado Mas eu vou confiar na cerca Confiei na cerca, meu parça Igual um boi no pasto Que quero liberdade Não sei o que tá É Ao vivo Ao vivo Ao vivo Meu Deus Tô vivão, Lec Vai, Dinis Vai, Dinis A gente tá juntinho, meu parça Vai, Dinis Vai Vai, Dinis Ah, não tá correndo, mano Aí, correu Nossa, meu parça Tá até tocando uma musiquinha de fundo Que isso? Vai, mano Tá na Disney Ficou o capô do maluco Que tá doente Vai, Dinis É por cima, é por cima Meu Deus Calma Entrei aqui Tô safe Meu Deus Tô passando Tô passando Tô na Disney Tô na Disney, mano Tô na Disney Meu parça Coração ficou como, rapazi? Ai, Sabutaro me levou, mano Eu quero voltar Eu quero voltar Não faz isso Dinis Morri Tô Tô muito triste Ah, bora Não Sem você, mano Ah, cara Foi quase que eu representei, mano Quase Eu tava muito no final, velho Não, não tava A gente tava na metade Não, mano Eu morri muito Agora é a hora da verdade Tá 2x2, galera 2x2, mano Quem ganhar isso aqui Lembrando, mano Que os malucos que tá contra Manja do parkour Então A gente pode perder, velho Eu me matei Eu cliquei em triângulo O boneco bugou, mano Eu juro pra você Que o boneco bugou, mano Eu me matei Ah, velho Por que você bate em mim, brother? Tô de narrador Tô de narrador Essa aqui Essa aqui eu tô de férias Vou assistir você, mano Tá na Disney Tá na Disney Tô na Disney, mano Ah, velho Meu Deus, mano Agora eu vou concentrar Você tá muito parado, velho Não pode ser assim, velho Aí você foi menino novo, velho Aí você foi menino que jogou parkour hoje, velho Não, o cara que bateu em mim Você não viu, não, velho Calma Tá sendo muito menino Assim não dá, velho Você tem que focar, mano Tem que ter foco Mano, você tá me concentrando Tô ficando nervoso já com você Mas você roubou a kill do cara ali, mano Eu não quero saber Eu sou o God, meu parado Eu nem vi como eu matei, velho Só sei que você roubou a kill do maluco ali, mano Ó, o sábio tarado tá lá na frente, ó Opa Nossa Tá vivão Tá dentro da plataforma da safe Ah, velho Nossa Como que uma cerca de madeira Não quebra com um carrão desse, né, mano? Cadê o nosso time? Tem alguém parado, velho? Eu morri Meu Deus, mano Eu tenho conta de morrer Vamos, galera Vocês tem que jogar bem também Eu já não jogo bem O time não joga bem Aí não dá, né, mano? Alguns jogadores estão fora do radar, hein? Essa cerca quebra Essa cerca quebra Não, mas eu não vou arriscar, não Vai, bichinho Eu não vou arriscar Quem não arrisca, não consegue Ah, olha o que você foi fazer, mano Olha só o que vai ser, cara Ah, velho Nossa Aquilo ali é menino parkureiro É, eu quero ver o menino parkureiro aqui Hum Meu Deus Só vai, velho Só a last chance Ah, não Tem mais umas duas O sábio Tarot tá ali, ó Ele tá fora do radar Ah, velho Tá muito menino lagado Ah, velho O cara vai ganhar O cara vai ganhar Vamos, time Vai, guy the games Por que que você avançou, mano? Meu carro bugou, velho Eu tô falando com você Ah, os caras ganharam, velho Meu time também não faz nada, mano Só eu que derrubei, velho Ah Você roubou aqui? Não, derrubei Cala a boca Você roubou aqui Eu tô falando Ah, para, mano Para, mano Também, velho Se suicida aí, velho É mais fácil, mano É melhor você aceitar, tá ligado? Não, não vou aceitar a morte, não Eu vou subir ali Aquela negócio ali Ué O maluco morreu Se mata, vai Se mata pra nós Ah, ele conseguiu, velho Olha só Olha só, mano Tem um lá no fundo, mano Tem a sua esperança, os top Tem um lá no fundo Atrás O que? Tem um lá no fundo É, eu vou matar Ah, ele vai me matar A última esperança Cadê? Ali Vai, paradinha ali Tá da Disney Tá da Disney Não é ele que tá, não, né? Ah, meu Deus, mano Mano, o maluco já tá aqui O sábio tarado Que maluco tarado Pra morte Vamos, Gui, morre pra mim Vai aqui, só pra Ah, nem isso, galera Nem isso Nem isso eu consegui O sábio não deixou, mano Rapaziada, perdemos Sem maldade Desculpas, perdão Eu não sou muito bom no GTA Mas eu vou melhorar, mano Lembrando que vai ter live, galera Só vamos Link tá aqui na descrição Não esquece de passar lá no meu canal, galera Se inscrever Eu sei que vocês querem Eu não sei se eu já falei Eu sei que vocês querem ver o canal do Zé Al Mas ele merece o apoio da gente aí Porque ele se esforça bastante Pra manter sempre vídeo aqui no canal Beleza? Tamo junto Espero que vocês tenham pelo menos Rido aí E E ficaram felizes, né Porque se tem gente pior que vocês Então é porque Tá bom pra vocês aí Tamo junto É nóis Valeu Falhou Toca aqui, galera Bote aqui, ó